Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 72, terça-feira, 8 de janeiro, Durand descobre que o urso de pelúcia foi enviado por alguém da mansão. Azheth diz a Mermet que eles não devem mais se ver. Mermet pergunta a Azheth se ela já viu alguma casa para comprar e que deu dinheiro a Efsum. A Tess fala que não irá desistir de barrar, pois ela é sua família. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!